onde pede que criemos um gráfico de coluna com as seguintes dimensões. Para os dados, o grupo de indicadores de imunização, nesse caso cobertura, e vamos ter que aplicar esses dois indicadores, cobertura de PT, hepatite 1 e cobertura de PT, hepatite 3. Para o período de 2020 e todos os distritos de training lab. Então, eu tenho aqui aberto o visualizador de dados. Então, o que o exercício nos pede é que, primeiro, nós vamos responder essas três dimensões que nós temos aqui com as seguintes andadas. Nós temos para os dados, vamos selecionar indicadores de imunização. Vamos ver, selecionamos indicadores. Vamos ver aqui no grupo, são indicadores de imunização, coberturas. Esses são os grupos. Então, vamos selecionar e os dois indicadores que o exercício nos pede são exatamente esses, que nós temos aqui, onde temos o primeiro e o segundo, dando um duplo clique. Depois, quanto ao período, o exercício pede-nos que selecionemos o período de 2020. Então, 2020 é um período fixo, então vamos para períodos fixos e o tipo de período é anual. Então, vamos selecionar anualmente. Selecionamos anualmente, então temos aqui 2020, mas antes eu vou retirar estes últimos 12 meses que já vêm por defeito, dando um duplo clique e vou remover deste lado. Então, seleciono 2020, então selecionando 2020, então temos aqui o período de selecionar. E o exercício também pede-me para selecionar todos os distritos de training lab. Então, o que eu faço aqui? Eu vou selecionar nível e vou selecionar distrito. Então, eu respondi aqui as três dimensões, os dados, a relação ao período e a unidade organizacional. Então, até aqui, logo que eu atualizar, podemos logo ver o que eu terei. Eu tenho categoria, ok, na categoria eu tenho período. Então, no período eu terei, estará no eixo X, nesse caso o período que é 2020, então eu terei 2020, que estará aqui no eixo X, e a série será organizada exatamente com várias unidades. Quer dizer que eu terei um período e terei duas bares, nesse caso, por conta dos dois indicadores que eu tenho aqui. E o gráfico em si será esta unidade organizacional. O filtro será todos os distritos, estará aplicado para todos os distritos de training lab. Mas, se formos já ver, esta figura basicamente nos mostra como é que este nosso gráfico deve estar organizado. Então, ok, como é que deve estar organizado? Então, como nós queremos que isso esteja organizado exatamente desta forma, então o que nós vamos fazer? Nós temos aqui unidade organizacional, as unidades organizacionais estão aqui neste eixo X. Então, o que nós vamos fazer é exatamente pegar a unidade organizacional e colocar na categoria. Então, isso vai garantir que a categoria, que a unidade organizacional vai estar no eixo X. E nós queremos que as nossas séries estejam assim organizadas. Então, vamos deixar a série, vamos colocar os dados e o período eu posso colocar deste lado. Então, vamos atualizar. Ok, então nós temos exatamente este gráfico organizado de como nós pretendemos visualizar. Então, depois vamos verificar o que o exercício nos pede. O exercício pede que adicionemos uma linha de meta, nesse caso, 80% e o título meta de cobertura para o gráfico e classifique-o da mais alta à mais baixa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para as opções e nós vamos adicionar uma linha de meta. Então, nós aqui nas opções temos aqui as opções, podemos colocar valores cumulativos, ocultar categorias visíveis, ordem de classificação personalizada. Temos aqui a parte das linhas, onde nós podemos adicionar linha de tendência, podemos adicionar uma linha de alvo, podemos adicionar uma linha base. Então, aqui uma linha de alvo, conforme nos dizem, pretendem que nós adicionemos uma linha de meta. Nesse caso, vamos selecionar esta linha alvo e com 80%, 80% e vamos adicionar aqui um título. O título está aqui e é meta de cobertura. Meta de cobertura, então temos aí a linha de meta que foi aqui adicionada. Então, se nós formos atualizar, ok, então vamos verificar que nós temos exatamente esta linha de meta que nos foi selecionada. Então, aqui desse lado, ok, depois o exercício pede também para nós classificarmos este, nós classificarmos da mais alta a mais baixa. Quer dizer o que, se nós formos já ver aqui, ok, vamos ver aqui. Então, se nós formos já observar, nós temos este gráfico que nos diz para nós classificarmos da mais alta a mais baixa. Quer dizer que nós teremos algo em torno, essas barras que nós podemos ver, devem ser classificadas da mais baixa, ou seja, os indicadores com os valores de mais baixa até mais alta. Então, podemos ver que temos uma tendência crescente. Então, deste lado, vai ficar a posição, será o distrito onde apresenta menores valores desses dois indicadores. Nesse caso, que é este distrito, onde apresenta as barras, digamos, com menores valores, a seguir é o distrito onde apresenta o... É o segundo distrito que possui mais baixos valores nestes dois indicadores de cobertura. E vamos verificar que a classificação será, digamos, ascendente até este distrito que apresentou esses dois indicadores, com uma ultrapassagem aqui da meta dos 80%, com uma classificação dos distritos, digamos, mais alta. Então, basicamente, quando nós falamos aqui de classificação da mais alta até mais baixa, é exatamente o que nós nos referimos. Então, vamos verificar aqui como nós fazemos isso. Então, aqui no... Ok, nós vamos aqui para as opções. Nós queremos classificar da mais alta até mais baixa. Nós, exatamente, vamos nas opções. Então, nós temos aqui exibição valores coletivos, temos ocultar categorias vazias, temos ordem de classificação personalizada. Então, clicando aqui na ordem de classificação personalizada, nós temos aqui as opções ascendente e descendente. Então, classificar da mais alta até mais baixa, nós vamos selecionar a opção ascendente. Se fosse da mais baixa até a mais alta, ou seja, de forma decrescente, nós haveríamos de selecionar a descendente. Mas vamos selecionar a ascendente e vamos atualizar. Então, ok. Conforme podemos ver, temos um gráfico que acenela-se ao que nos foi solicitado, que é este, que é a classificação destes indicadores no sentido de mais alto até mais baixo. Então, é exatamente o que nós temos aqui para este gráfico. Então, nós acabamos de selecionar. Se formos a ver, nós temos esta barra que representa este primeiro indicador, cobertura DPT e hepatite 1, com 61.3, e a outra barra representa o hepatite DPT, cobertura hepatite 3, com 43, e o próximo valor é maior relação anterior. Então, vamos ter uma tendência crescente ao longo desses distritos. Até temos este com valores maiores. ao longo dos distritos. Então, nós classificamos do ponto, ou seja, da mais baixa até mais alta. Então, é o que o exercício em si pede a prior. Depois, nós temos aqui qual distrito tem cobertura mais baixa de DPT 3 em 2020. Então, essa é uma questão de nós verificarmos qual é o distrito que apresentou uma taxa de DPT hepatite 3 para os distritos que nós temos aqui. Então, para o distrito que apresenta uma cobertura mais baixa neste período, nós vamos verificar que é o distrito 12, né? Então, a resposta seria exatamente distrito 12. Então, este é o exercício número 1 da ficha de data visualização. Não sei, colega Fernando, não sei se ficou claro para si. Acredito que tenha ficado claro. Então, vamos verificar o próximo exercício e acho que como estamos já na mesma ficha, poderíamos visualizar este exercício que apresentaram também como dificuldade. Então, para o exercício número 2, pedimos que criemos um gráfico de pizza com as seguintes dimensões. Então, essas são as dimensões que nós devemos responder para a criação deste gráfico de pizza. Então, vamos verificar isso. Então, eu vou aqui para o visualizador de dados. Então, primeiro, o que nós temos que fazer é selecionar o gráfico de pizza. Aqui nós temos este gráfico, o gráfico de torta. E, para os dados, nós temos que selecionar o... Podemos ver que selecionando o gráfico de pizza, agora nós temos ele e temos pizza, né? Por conta do tipo de gráfico. Então, para os dados, nós vamos selecionar o grupo de indicadores, que é RMMCAH. Selecionamos indicadores e temos o grupo RMMCAH. Ok. Então, o que nós queremos é exatamente o parto institucional. Então, aqui vamos procurar o parto institucional. É o que nós temos. Temos aqui o indicador. Mas, antes, eu vou remover esses dois indicadores. Remover todos, selecionando este botão aqui. Vou remover todos os indicadores que estavam deste lado. Então, eu seleciono aqui o parto institucional. Dondo, porque faço o indicador para o outro lado. Depois, quanto ao período, o período, o exercício, pede que selecionemos 2019. Então, 2019 é um período fixo. Então, venho aqui em períodos fixos e vou selecionar anual, porque 2019 é um período anual, nesse caso, anualmente. Mas, antes, vou remover este período que encontra-se aqui, simplesmente clicando aqui e removendo o período. Então, vou selecionar 2019, dando-lhe um clique, selecionei aqui o período e o exercício pede que selecione, selecionemos a Training Lens. A unidade organizacional deve ser Training Lens. Então, eu vou garantir que seleciono Training Lens. Temos aqui Training Lens, selecionando a caixa e vamos atualizar. Ok, nós temos aqui este gráfico de pizza, que vai nos apresentar este indicador, parte institucional para Training Lens. O exercício pede que adicionemos dimensões adicionais, nesse caso, urbano, rural, ou perdo, urbano. Então, vamos fazer aqui, vamos selecionar, vamos verificar aqui, temos urbano, rural, clicando, temos aqui perurbano, rural e urbano. Então, o que vamos fazer? Queremos todos esses, vamos selecionar aqui e arrastamos estas regiões aqui. Então, vamos adicionar. Ok, então, já podemos ver que temos estas dimensões adicionais refletidas aqui no nosso gráfico. Então, alguns colegas disseram, apresentaram dificuldade em relação ao exercício porque não apresentava dados, outros não encontravam este indicador, mas, ok, nós acabamos entendendo isso, mas na sua resolução seria basicamente isso, selecionar aqui as dimensões e o gráfico teria exatamente esta característica. Então, após isso, era só a questão de responder aqui a questão de quantos partos nas unidades sanitárias ocorreram nas zonas de VASC em 2019. Então, temos aí as opções. Então, podemos ver que a visão normal de 2019 é exatamente este e vamos ver o número de partos e acredito que encontra-se aqui nestas opções. Então, basicamente, o exercício 2 era em torno disto. Bom, não sei se ficou aqui alguma questão em relação. Caso contrário, acredito que podemos passar para o próximo exercício. Visto que já foram criadas estas categorias de periurbano, urbano e rural, como é que nós podemos fazê-las? Como é que nós conseguimos criar essas categorias? Porque já estão aí ao lado, né? É mais fácil, já está criado, clicamos para poder selecionar. Como criar as três categorias de periurbano, urbano e rural? Bom, quando desenha-se, digamos assim, nós temos aqui unidades organizacionais, temos essas dimensões, temos períodos. Essas dimensões adicionais são criadas quando, digamos, essas fichas são aqui desenhadas, são aqui implementadas. Então, para essa questão de dimensões adicionais, nós referentes a este indicador específico, já terão aqui, não vamos precisar criar, não vamos precisar criar exatamente essas dimensões adicionais, como sexo, porque, ok, parte do princípio que quando criou-se esta ficha, estes indicadores, essas dimensões adicionais já foram lá inclusas e são estas mesmas que nós teremos aqui. Obrigado. Ok, obrigado. Não sei se há alguma questão. Não sei se há alguma questão. Ok, acho que podemos ver os próximos exercícios. Eu vou deixar aqui nas mensagens quais são os exercícios que são solicitados. Colema, Fernando. Colega, Fernando, muito bom dia. Desse lado é o David. Colega, David, desculpa, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Sim, colega, David, como havia dito antes, nós já havíamos feito algumas reclamações sobre esse exercício, dizendo que não encontrávamos dados. E eu voltei a fazer o exercício agora e não nos apresentar dados. Ok. Bom, estou com a mesma questão também, não encontrávamos dados. Ok, sim, sim. Então, justamente por isso que nós dissemos que para esse exercício não há uma grande penalidade em relação à nota, porque de facto reportaram que não estão a encontrar dados especificamente para este indicador aqui. Então, quanto a esse aspecto que não precisam se preocupar, não vão ficar realizados em relação a este exercício. mas era só para demonstrar como é que esse exercício deveria ser feito e qual seria o outro público. Ok, obrigada, colega David. De nada. Ok, então, acho que para os exercícios de data visualizer, acho que é tudo, acho que os próximos exercícios é em relação às tabelas dinâmicas. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, então voltando aqui, nós tivemos aqui esses exercícios sobre tabelas dinâmicas e o processo aqui é o mesmo, era só uma questão de nós lermos o exercício, compreendermos, criarmos aqui a visualização e respondermos essas questões em torno do que nós íamos verificando. Então, só para começar, o exercício que acredito que não foi uma dificuldade, mas sim foi uma questão de, ok, foi troca de regiões aqui. E nós, a princípio, solicitamos região alimentar, quando que as perguntas que nós temos aqui são referentes ao distrito, à região, à região animal. Então, aqui, depois, nós acredito que falamos em torno disso, que de fato deveria ser região animal e não alimentar. Então, os colegas resolveram, já com o consoante, a região animal e tiveram aí respostas, mas só não tiveram resposta deste exercício, que nós também deixamos aqui ficar claro que também não seriam penalizados, porque fomos verificar que, de fato, os colegas têm razão, em relação a este exercício, e essas três opções aqui, nenhuma delas encontram-se para esta questão. Agora, aqui o que eu vejo é que o senhor Simão pediu a revisão do exercício número 4, ok, acho que é a parte 4, acredito? O que eu vejo é a parte 4, ok, é a parte 4, número 3 e 5. Número 3, ok, nós temos aqui parte 1, aqui temos essa questão, parte 2, temos parte 3, não é? Então, acredito que o senhor Simão pediu a resolução da parte 3 e também da parte 5, não é? Já, a questão número 5, esta aqui. Então, ok, acho que podemos começar com a parte 3. Ok, podemos começar com este exercício da parte 3. Então, aqui foi solicitado a projetar uma tabela que demonstra casos graves suspeitos de eventos adversos pós-vacinação para todas as unidades sanitárias. Podem encontrar isso no grupo de elementos de dados de eventos adversos pós-vacinação e imunização. Está interessado em ver apenas unidades de saúde que relataram 3 ou mais em eventos adversos pós-vacinação graves durante o ano. Todas as outras unidades sanitárias devem ser ocultas de sua mesa. Ok. A tabela que espera fornecer essa tabela, é só uma nota, que esta tabela que nós vamos tirar com uma oculta, é semelhante a esta que nós temos, mas não é esta, não é exatamente esta, simplesmente é semelhante. Então, assistimos, podemos verificar como nós faríamos isso. Então, nós temos aqui o Data Visualizer, nós vamos selecionar tabela, tabela dinâmica. Então, ok. O exercício pede, temos aqui nos dados, ok, eu vou remover estes filtros aqui que nós já tínhamos feito para os gráficos e vou arrastar, ok, digamos, vou arrastar de volta estas dimensões aqui para, ok. Então, foi solicitado, né, a projetar uma tabela que vai nos mostrar os casos graves de eventos adversos pós-vacinação. Então, isso para a Torre de Unidade Sanitária em 2020. Então, nós, para os dados, vamos selecionar elementos de dados no grupo de, o grupo, quer dizer, aqui vamos selecionar elementos de dados e o grupo será elementos de dados de viventes adversos pós-vacinação. Então, vamos verificar aqui se nós temos este grupo. Ok, temos aqui, é exatamente este indicador. Imunização em eventos adversos pós-vacinação, exatamente este indicador e nós pretendemos visualizar casos suspeitos graves de eventos adversos pós-vacinação. Então, o indicador que nós pretendemos visualizar é este, suspeita de eventos adversos graves de, ok, exatamente este. Então, o primeiro que nós vamos fazer é remover o indicador que nós já tínhamos usado aqui, vou remover e vou adicionar este indicador em eventos adversos graves pós-vacinação. E o período é 2020, em todas as unidades sanitárias de 2020. Então, vou selecionar aqui o período fixo, mas antes vou remover este período que encontra-se aqui. Então, vou selecionar aqui anual 2020. Ok, período de 2020 e o exercício pede todas as unidades sanitárias, né, de training land. Então, para a unidade organizacional, então, o que nós temos que selecionar são todas as unidades sanitárias. Então, o que nós queremos é unidades sanitárias de training land. Então, o que eu faço aqui no nível, eu vou selecionar, selecionar este último, unidades sanitárias, né. Então, vou aqui atualizar. Então, o que eu tenho aqui? Ok, tenho os níveis, tenho uma estrutura que eu não pretendo ter. Então, o que eu faço? Eu simplesmente tenho que manipular estes itens aqui. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o período que está nas linhas, então, exatamente aqui. Mas, conforme vem aqui nesta tabela, eu basicamente terei algo em torno deste, terei as unidades organizacionais que estarão aqui nas linhas, terei o indicador que estará aqui na coluna. Então, o que eu tenho que fazer é selecionar a unidade organizacional, eu vou colocar aqui nas linhas e terei nas colunas, ok, o indicador e, para o filtro, eu posso selecionar aqui o período. Ok, então, o que nós temos aqui? Já são todas as unidades sanitárias do training land que encontram-se aqui nas linhas e o nosso, na coluna, encontra-se o indicador, então, conforme é a disposição que nós colocamos aqui e o filtro está aplicado exatamente para 2020. Então, o que a questão nos solicita? Vamos verificar que nós estamos interessados em ver apenas unidades de saúde que relataram três ou mais eventos adversos graves durante o ano. Todas as outras unidades sanitárias devem ser utilizadas. Então, o que nós temos que fazer aqui? Ok, podemos notar que temos algumas colunas vazias, podemos excluir essas colunas, vindo aqui nas opções e vamos verificar que temos opção ocultar colunas ou ocultar colunas. Nós podemos selecionar, ocultar linhas e vamos clicar atualizar, linhas vazias nesse caso. Ok, então, todas as linhas vazias foram eliminadas. Então, o exercício diz que nós estamos interessados em verificar simplesmente unidades de saúde que relataram três ou mais eventos adversos graves de vacinação. quer dizer que tem três unidades sanitárias que apresentaram três, igual a três a mais eventos adversos graves durante este ano. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, vamos aplicar o filtro, esta tabela, simplesmente para ele nos trazer, simplesmente, as unidades sanitárias que reportam três ou mais eventos graves com a vacinação. Então, nós selecionamos aqui nas opções e nós, aqui nas opções, nós vimos que temos um conjunto de, digamos, de opções que nós podemos manipular de tal forma que tenhamos uma tabela, esse posto e a medida aqui, de tal maneira que possamos tirar o mais possível de informação. Então, nós temos aqui o valor limite. Então, o valor limite vai nos dar um valor, digamos, mínimo, um valor máximo de idade. Então, o que nós queremos visualizar aí são unidades sanitárias que apresentaram três ou mais eventos adversos graves. Então, nós queremos o mínimo de três e para cima, né? Então, o que nós vamos selecionar? Temos valor mínimo, vamos selecionar maior ou igual. Então, queremos um valor mínimo de três. Nesse caso, maior ou igual a três. Então, quer dizer que, aplicando o filtro, aqui na tabela, simplesmente vamos visualizar todas aquelas unidades organizacionais que apresentaram três ou mais eventos adversos de vacinação grave. Então, é o que nós temos aqui. Temos uma tabela que foi aplicada ao filtro que nos apresentam todas essas unidades sanitárias com três ou mais unidades ou mais eventos graves depois de vacinação. Então, basicamente, nós tínhamos que aplicar isso, repetindo, vindo aqui nas opções, nós ocultamos as linhas vazias e vamos aqui em valores limites e nós queríamos um valor mínimo, que era de três. Então, o valor mínimo é três e selecionamos o valor atualizado. Agora, se nós quiséssemos unidades sanitárias que apresentavam, talvez, até dez, então, teríamos um valor máximo. Então, haveríamos de pretender ver aquelas unidades sanitárias e não, digamos assim, extrapolar uma barreira de dez. Então, teríamos um valor máximo. Mas como pretendemos visualizar um mínimo de três e não temos, digamos, um limite, então nós vamos selecionar um valor mínimo de idade, maior ou igual a três e nós atualizamos e será refletido aqui na nossa tabela e nós temos aí. Então, a seguir, aqui o exercício, Ok, projeto de papel dinâmico, usando as entradas descritas acima para produzir uma saída, mostrando Ok, então, desdistributos em Milano, em 2020. Ok, então, a seguir, era só uma questão de responder a questão, quando as unidades sanitárias relataram três eventos adversos graves em 2020. Então, era só uma questão de respondermos com base no output que é visto aqui. Então, é assim como nós deveríamos resolver este exercício aqui. Não sei se ficou claro alguma questão adicionada em relação ao exercício. Não sei, senhor Simão. Essa primeira está, está claro. Ok, obrigado, senhor Simão. Não sei se algum outro colega tem, ficou com alguma dúvida em relação a este exercício. Ok, então, acho que podemos passar para o exercício número 5. A questão 5, acredito que seja esta, senhor Simão, acredito que seja em relação a esta última. Caso não seja, penso para confirmar. Desculpa, tinha colocado de 3 a 5 ou 4 também. Sim, ok, tá bom, obrigado. Então, temos 3 até 5, quer dizer que vamos incluir a parte 4 ou a 10. Ok, vai ser. E nos pede para criar uma tabela dinâmica que inclui exatamente estes indicadores. Primeiro, taxa de positividade do teste AVV, que podemos encontrar no grupo de indicadores AVVs. E esta tabela deve incluir todos os distritos para 2020 e 2020. Então, o exercício pede para aplicarmos a taxa de legenda, a taxa de positividade do teste AVV, a esta tabela que nós vamos criar. E esta legenda que vamos aplicar é representada por esta tabela que nós podemos ver aqui. Uma taxa menor a 5%, a cor vai ser esta. Uma taxa de 10 a 15%. Para o Data Visualizer, nós já temos selecionado a tabela. Nós pretendemos visualizar aqui uma tabela e o exercício pede que nós selecionemos o indicador teste de positividade, o indicador taxa de teste de positividade do AVV, que nós podemos encontrar no grupo de indicadores de AVVs. Então, vamos selecionar aqui os dados, que são indicadores e o grupo está exatamente neste grupo de AVV. Ok, selecionamos o grupo de AVV, que nós estamos à procura qual é o indicador, a taxa de positividade do teste de AVV. Então, vamos verificar o que nós temos aqui, exatamente, temos aqui a taxa de positividade do teste de AVVs. Então, eu vou remover este indicador aqui deste lado e vou adicionar o indicador que nós pretendemos visualizar. E o período é para 2020, já temos selecionado 2020, caso contrário, eu vou adicionar aqui anualmente. Então, selecionando anualmente, eu vou selecionar o período anual que encontramos aqui nesta lista. Ok, o exercício pede para nós incluirmos todos os distritos de training land. Então, vamos selecionar aqui, na unidade organizacional, queremos todos os distritos de training land. Então, para nós selecionarmos todos os distritos de training land, eu vou usar esta abordagem, nós temos aqui nível. Então, eu vou selecionar, vou deselecionar esta, este nível que eu já tinha aqui, selecionado, unidade sanitária. Então, eu vou selecionar distrito. Então, quer dizer que eu vou visualizar todos os distritos de training land. Ok, então vou atualizar. Então, temos aí a tabela onde nós temos aqui nas linhas, os distritos, temos aqui na coluna o indicador e temos o filtro, nesse caso, que está a ser aplicado para toda a tabela. A seguir, o exercício pede que nós apliquemos a legenda taxa de positividade do testamento. Então, como é que nós aplicamos a legenda? Nós vamos aqui para as opções. Nós temos aqui legenda, vamos clicar a legenda. Antes, ok, vou deixar aqui ocultar as linhas vazias, tudo bem. Então, vou selecionar legenda, clicando aqui, exibir legenda. E nós temos aqui, nós verificando estas duas opções, onde eu posso selecionar a cor para ser aplicada ao texto, nesse caso, aos números, aos valores que forem a se encontrar na tabela. Ou posso selecionar para essa legenda ser aplicada no fundo da tabela, de cada célula. Então, tenho aqui o tipo de legenda, que tem esses dois, que posso usar a legenda pré-definida, nesse caso, que ele vai aplicar indicador por indicador. Isso porque os indicadores, quando são criados, podem ser especificados em uma legenda para ele específico. Então, se eu clicar nesta opção, quer dizer que se este indicador tiver uma legenda, então vai ser aplicada este indicador na tabela. Mas, ao contrário, não vai ser aplicada. E tenho essa segunda opção, onde eu posso selecionar uma legenda que já foi previamente criada. Então, também são criadas legendas que podem posteriormente serem computadas nesta opção aqui. Então, venho aqui e seleciono a legenda de taxa de positividade, de teste, de HIV, que é este que encontra-se aqui. Então, vamos aplicar na tabela. Ok. Então, nós temos aí a legenda que foi aplicada, e com essas cores que basicamente são estas, que nós podemos verificar aqui, e que representam estes intervalos que nós vamos ver. Então, a atribuição dessas cores vai depender daqueles intervalos que nós vimos ali. Então, ok. E o exercício também sugermos aplicar aqui um título a esta tabela. Ok. Podemos clicar aqui. E... Ok. Então, temos aqui várias opções, não é? Conforme nós podemos ver aqui. Temos legendas, conforme já tínhamos visto. Tínhamos aqui o estilo. E aqui nos estilos, temos os valores limites, que nós já vimos. E aqui nos estilos, nós temos esta opção de título de tabela, de atribuir um título a esta tabela. Então, é exatamente o que esta tabela, este exercício nos faz, aplica um título à tabela para descrever. Então, é exatamente este título que nós podemos ver aqui nesta tabela. e nós vamos aplicar aqui nos estilos, simplesmente colocando aqui qual é o título para esta tabela. Então, podemos ver a taxa de positividade do teste... Aplico um título e vou atualizar. Então, podemos ver que o título já foi aplicado aqui à tabela. Então, a seguir, o que o exercício pede? Ok. Sérgio, como favorito, então vamos ter que salvar esta tabela, seguindo esta abordagem, doses, BCG, o nosso nome e o nosso apelido. Então, ok, a questão 5, o que que pede? Faça uma busca detalhada no distrito com maior taxa de positividade do teste de HIV para demonstrar todos os valores das unidades sanitárias para aquele distrito, nesse caso, o distrito com maior taxa de positividade. Então, qual unidade sanitária tem a menor taxa de positividade do teste de HIV no distrito que pesquisou? Então, aqui, o que nós vamos fazer, basicamente, é verificar destes distritos que nós temos aqui, qual é o distrito que apresenta a maior taxa de positividade. Uma forma mais rápida de nós fazermos isso é simplesmente ordenando. Nós podemos clicar aqui e podemos ordenar... It's 12 hours. Podemos ordenar esta tabela do indicador com o valor mais baixo até o mais alto, ou também podemos ordenar do mais alto até o mais baixo, nesse caso, o crescente ou crescente, ou podemos deixar como é sugerido. Então, eu vou colocar aqui do mais em ordem dependente e posso verificar que o distrito com maior taxa de positividade é este, o distrito DOC, com 18,2% de taxa. Então, neste distrito, eu vou fazer uma investigação nele para verificar qual é a unidade sanitária que tem a menor taxa de positividade do teste de HIV. Então, o que eu faço? Eu já identifiquei que o distrito DOC é o distrito com maior taxa de positividade do teste de HIV. Então, eu venho em unidade organizacional, eu vou deselecionar o nível que eu havia selecionado, nesse caso, distrito, e eu vou clicar até o distrito DOC. Então, eu tenho aqui região animal, distrito DOC, nós temos aqui, e vou selecionar todas as unidades sanitárias deste distrito. Clicando no botão direito do mouse, e aparece nesta opção, vou selecionar todas as unidades organizacionais abaixo deste distrito. Então, vou selecionar todas as unidades sanitárias deste distrito. Então, o que eu faço? Vou atualizar. Então, agora, aqui nesta tabela, eu já tenho todos os distritos, tenho listado todos os distritos do, desculpa, todas as unidades sanitárias do distrito com maior taxa de positividade do teste da HIV, que é o distrito DOC. E eu quero aqui a unidade sanitária que apresentou a menor taxa de positividade do distrito que eu pesquisei, nesse caso, o distrito DOC. Então, o que eu faço? Vou seguir a mesma abordagem, para eu não ter que verificar qual é o valor menor aqui, eu simplesmente posso ordenar em ordem ascendente ou ordem descendente. Então, eu quero o menor, então eu vou ordenar em ordem ascendente. Ok. Então, eu tenho aqui três unidades sanitárias que apresentaram o mesmíssimo valor, a mesmíssima taxa, e eu vou verificar destas opções aqui, qual é a que encontra-se aqui que foi solicitada. Podemos ver que alguns colegas não conseguiram localizar, mas é esta aqui, é a única unidade sanitária que faz parte dessas três que apresentaram a menor taxa de positividade do teste de HIV, que é esta aqui, encontra-se aqui. Não sei se ficou claro. Senhor Simão? Sim, sim, sim. Podemos seguir. Ok, obrigado. Então, o colega Nelson pede a revisão do exercício 2 e 3 sobre mapa, indicador, taxa de assistência ao parto qualificado. Ok, acho que podemos ver este exercício relacionado a mapas. Ok, vou verificar se encontro aqui. Ok, vamos 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 verificar se encontro aqui. E aí Ok, acredito que temos também a dúvida do colega Manuel Batista em relação às tabelas dinâmicas, nesse caso, exercício 2, 3 e 4. 3 e 4, já vimos agora, talvez podemos voltar para verificar o exercício 2, mas, ok, acho que podemos verificar depois o exercício 2. 3 ou 4, já vimos. Ok, então, nós temos aqui os exercícios sobre mapas e o colega Nelson Sombreiro pediu para nós fazermos uma revisão em relação ao exercício número 2 e também o número 3, este aqui. Ok. O exercício número 2, eu venho aqui para o visualizador de dados. Então, nós volto aqui e estávamos aqui no visualizador de dados. Então, agora nós vamos aqui para os mapas. Então, temos aqui o aplicativo mapas. Vamos abrir este aplicativo, o aplicativo mapas. Ok. 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 Temos aqui aberto o aplicativo mapas. Então, o exercício pede que criemos o mapa, nesse caso, da questão anterior, né? A questão anterior, nós já tínhamos... Ok. Vamos colocar aqui. Ok. Tivemos essa questão anterior, onde nós... Ok. Que tipo de camada representa esta? Ok. Nós respondemos. Então, o segundo exercício pede que criemos o mapa acima, este mapa, e adicionemos uma camada temática para o nível distrital com as seguintes entradas. Ok. Então, é exatamente isso que o exercício nos pede. E nós adicionemos aqui uma camada temática. Temos aqui que adicionar camadas, não é? Ensinamos uma camada temática com as seguintes entradas. Aqui nos dados, nós vamos selecionar indicadores do grupo de indicadores RMNCH. Temos aqui RMNCH. E o indicador que nós pretendemos é a taxa de parto qualificada. Então, vamos verificar se nós temos aqui taxa de parto qualificada. Ok. Temos aqui taxa de assistência ao parto qualificado, que é o indicador que nos foi solicitado. Então, clicamos neste indicador. E o período pede-nos que selecionemos ano passado. Então, nós temos aqui um período relativo que vai ser o último ano. O exercício pede-nos que selecionemos o último ano e para todos os distritos de training land. Então, o que nós queremos aqui, nós pretendemos selecionar aqui, training land, todos os distritos de training land. Ok. Então, temos aqui o mapa, que já foi criado. Inclusive, pedimos para selecionar o estilo cloroplético e também classificação em intervalos iguais. Então, já temos aqui selecionado o estilo, que é este que nos foi solicitado, os intervalos iguais. Então, é isso que o exercício nos pede. Ok. Depois, vamos ver, quando concluído, essa é uma nota, o mapa terá esta aparência. É simplesmente uma nota. E, ok. Depois, qual é o distrito com a cobertura mais baixa de assistência ao parto qualificado? Então, simplesmente, nós tínhamos que criar este mapa. Da forma como eu expliquei aqui, aqui nós vamos responder só aquela questão, né? E acredito que as opções lá, temos, não é? O distrito com a taxa de cobertura mais baixa ao assistência do parto qualificado. Então, é uma questão de nós verificamos aqui na classificação. A classificação vai nos dizer os intervalos, né? Então, classificação mais baixa, nós temos este intervalo de 29 a 38. e a coloração é esta, de 38 a 46,78, nós temos esta coloração, quanto mais o indicador vai aumentando o seu valor, quanto mais a taxa aumenta, a cor também vai ficando mais carregada. Então, aqui nós vamos verificar que temos distritos, dois, são dois que estão dentro deste intervalo, que é a taxa com, que é o intervalo mais baixo, nesse caso, que apresenta a taxa mais baixa de positividade. Então, vamos verificar aqui, neste mapa, quais são os distritos que apresentam esta coloração e vamos verificar desses qual é o distrito com a cobertura mais baixa de assistência ao parto qualificado. Então, temos dois distritos aqui, só nós verificamos qual é o distrito que apresenta a taxa mais baixa de assistência ao parto qualificado. Então, sei se isso responde à sua questão, o colega Nelson Sombrei. Ok. Ok. Não sei, o colega Sombrei, está aí? Ago? Abeite-se-am por mim? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ok. Então, acho que podemos ver o exercício 3, ainda relacionado a mapas. O exercício número 3, adicione todas as unidades sanitárias ao mapa que fez anteriormente. Então, nós fizemos o mapa anteriormente, então o que nós temos que fazer é adicionar unidades sanitárias a esse mapa. Então, a questão é quantas camadas precisamos adicionar ao mapa para incluir todas as unidades sanitárias. Então, nós temos, nós pretendemos adicionar uma camada a este mapa, nós temos essa opção, adicionar camada. Então, aqui nas camadas nós temos diferentes camadas e o nosso foco, nós verificamos camadas temáticas, limites e unidades sanitárias, né? Então, quantas camadas eu tenho que adicionar? A questão é quantas camadas eu tenho que adicionar para eu poder verificar todas as unidades sanitárias, conforme vejo aqui. Aqui eu tenho todas as unidades sanitárias do training line. Então, quantas camadas eu tenho que adicionar? Será que são duas, três, quatro, cinco? A resposta pode estar aqui, uma, duas ou três, não é? Então, nós acabamos de adicionar uma camada temática, onde aplicamos aqueles indicadores. Naquele período, os filtros nós aplicamos. Então, se eu quiser adicionar uma camada para unidades sanitárias, eu tenho esta camada para unidades sanitárias que eu vou adicionar. Então, adicionando esta camada, esta camada de unidades sanitárias, quantas camadas eu estaria adicionar para eu poder visualizar isso? Então, é basicamente do exercício, o exercício, o exercício pede. Não sei se isso responde à sua questão, do colega Nelson Sombrero. Desculpa, eu não percebi bem a relação à adição das camadas ali. Liga. Não percebi bem quando estava a explicar como adicionar as camadas. Ok, então, nós temos aqui diferentes camadas, não é? Temos camadas temáticas, aqui são várias, mas o nosso foco, o que nós estivemos a verificar foram exatamente essas três camadas aqui, a camada temática e unidades sanitárias e limites, não é? Então, este mapa que nós acabamos de criar aqui, nós adicionamos camadas temáticas. Então, nós clicamos aqui, adicionamos uma camada e nós adicionamos uma camada temática. Então, adicionando aqui uma camada temática, nós aplicamos para todos os distritos. Então, em todos os distritos, nós podemos ver esses polígonos. Então, aqui nós temos aqui, são polígonos, essas delimitações todas e este indicador que nós selecionamos aqui, este indicador que nós selecionamos, que é a taxa de assistência ao parque qualificado, ele vai ser aplicado para cada distrito que nós temos ali, em função das suas classificações. Então, neste polígono que nós temos para este distrito em particular, aqui nós temos este distrito sobremesa, temos aqui um polígono. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter este indicador que a sua cor vai refletir exatamente para este distrito. Agora, se nós quisermos visualizar aqui unidades sanitárias, aqui o que nós só estamos a ver, nós estamos a ver distritos, simplesmente isso. Nós, e distritos são representados por polígonos. Os distritos, assim como o Tchonilene em geral, o país, são representados por polígonos. Enquanto que unidades sanitárias são representadas por pontos no mapa, eles vão ser representados por pontos específicos. Teremos latitude e longitude aqui, para as coordenadas geográficas. Então, nós temos aqui uma diferença entre esses aspectos. Temos distritos que temos polígonos, por isso é que nós temos esta forma aqui, que representam o distrito, e o Tchonilene também é um polígono, por conta disso. Nós temos esta forma aqui. Mas as unidades sanitárias são pontos que vão ser representados nos distritos, em Tchonilene, no país em geral, pontos específicos. Então, se nós pretendemos adicionar aqui distritos, desculpa, unidades sanitárias ao mapa, aos distritos, ao Tchonilene, nós temos que adicionar uma outra camada, que é diferente desta, da camada temática. Nós temos que adicionar esta camada aqui para unidades sanitárias, porque essa unidade, essa camada aqui, vamos dar os pontos para a unidade sanitária. Enquanto esta aqui, vamos dar os polígonos, vamos atribuir os polígonos para os distritos, por aí fora, ou para regiões, se nós quisermos regiões. Esta aqui, vamos dar as unidades sanitárias, vamos dar os pontos. Então, temos que adicionar uma camada para unidades sanitárias. Então, nós temos que adicionar aqui o tipo de grupo, nesse caso de unidade sanitária, se quisermos ver o tipo, propriedade, se calhar, urbano, rural. Então, inclusive a unidade organizacional que nós queremos adicionar, se eu seleciono todo o Tchonilene e todos os distritos, quer dizer que todas as unidades sanitárias vão estar para todo o Tchonilene e para todos os distritos. Então, aplicando isto, eu posso, inclusive, visualizar. Ok, nós podemos arrastar isto, inclusive, se quisermos ter alguma visualização aqui. Ok, vamos editar. Ok, vamos aqui editar, vou colocar por tipo. Então, nós queremos unidades sanitárias. Queremos visualizar unidades sanitárias, né? Queremos visualizar unidades sanitárias. Então, ok, exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós adicionamos uma camada que nos deu estas unidades sanitárias, nos deu os pontos. Então, a questão é quantas camadas nós temos que adicionar para termos esta visualização, para nós termos as unidades sanitárias aqui no nosso mapa. Não sei se isso responde a sua questão, colega. Agora, percebi. Ok, obrigado. Obrigado. Ok, então, essa era, basicamente, já respondi, né? A questão número 3. E quantas camadas temos que adicionar para nós visualizarmos as unidades sanitárias? Então, isso é a questão 3 que fez o colega Nelson, Nelson Sombredo. Então, depois... Ok, nós tivemos aqui o colega Manuel Batista, que pediu esclarecimento para as tabelas dinâmicas em relação a um exercício número 2, 3 e 4. 3 e 4, já vimos. Agora, nós temos o exercício... Ok, número 2. Ok. Está certo. O número 2, só para... Antes de mais nada... Este aqui, nós... Ok. Os valores que estão aqui, de fato, não têm a visualização. Nós acabamos vendo... Alguns colegas apresentaram esta inquietação. Nós vimos que os colegas têm razão. Por isso que este exercício aqui foi invalidado. Não ficarão legados em relação a isso. Foi invalidado. Nenhuma dessas opções está equipada por aí. Ok. Mas vamos verificar aqui este exercício. Então, projeto uma tabela dinâmica para mostrar o número de doses de BCG administradas. Pode encontrar estes elementos de dados no grupo de elementos de dados imunização. Para fevereiro, para janeiro, fevereiro, março de 2021, em todos os distritos da região alimentar. Depois, desagregue isso por categorias de idade. Neste caso, menor de um ano, maior ou igual a um ano. Pode encontrar estes desagregações por idade na dimensão idade e imunização. Ok. Então, quanto aos idades? Mostra. Ok. Idade deve estar na coluna. Umidades organizacionais, período, na linha. É dita a tabela dinâmica para mostrar os totais de cada mês. Então, devemos mostrar os totais de cada mês. E o total para cada desagregação. Neste caso, menor que um ano e maior ou igual a um ano. E o total para cada distrito ao longo dos três meses mostrados. Então, depois a instalação não anota para salvarmos, escrever o DOS BCG e o nome e o nosso apelido. Ok. Então, vamos verificar como nós faríamos isto. Vamos aqui para o Data Visualizer. O visualizador de dados. Ok. Então, aqui no visualizador de dados, nós vamos selecionar tabela dinâmica, porque nós pretendemos criar aqui uma tabela e nos é solicitado para respondermos essas três dimensões com as seguintes entradas. Primeiro, nós temos aqui, pretendemos verificar o número de doses de BCG que foram administradas. E nós podemos encontrar estes elementos de dados no grupo de elementos de dados de imunização. Então, nós queremos ver elementos de dados e o grupo, ok, vamos verificar aqui. Nós queremos ver o grupo de elementos de dados de imunização. Então, temos aqui imunização, é o grupo de elementos de dados e nós pretendemos ver o número de doses de BCG que foram administradas. Ok. Então, vamos verificar aqui. Ok, temos aqui doses de BCG administradas. Então, vamos selecionar este indicador e pretendemos ver para um período de janeiro, fevereiro e março de 2021. Então, vamos selecionar, vou retirar os dois meses e nós vamos selecionar janeiro, fevereiro e março de 2021. Selecionei os três de uma única vez e seleciono esta seta aqui onde vai arrastar. Opa, desculpa. Então, seleciono os três e seleciono aqui na seta onde arrasta os três períodos para outro lado. Então, nós queremos visualizar para todos os distritos da região, da região alimentar, né? Nesse caso, nós havíamos cometido aqui, um oito, ok, onde nós temos a tabela dinâmica. Ok, então, aqui nós pretendemos visualizar para a região animal e não alimentar, conforme vem aqui escrito. Tem que ser região animal e não alimentar. Então, vamos selecionar todos os distritos da região animal. Vou selecionar aqui training land e vou selecionar todos os distritos da região animal. Ok, vou atualizar. Então, eu tenho esta tabela que não está exatamente na estrutura que me foi aqui solicitada. Então, nesse caso, vamos ter que organizar esta tabela onde nós vamos ter os distritos. Nesse caso, a unidade organizacional que vai encontrar-se nas linhas. Nas linhas também teremos o período e o indicador estará nas colunas. Então, vamos atualizar. Então, já temos esta tabela que está filtrada de acordo com a tabela que nos foi, então, solicitada. Depois, o exercício pede para desagregar por categorias. Nesse caso, menor de um ano e maior ou igual a um ano. Nós podemos encontrar aqui idade, imunização, outras dimensões. Vamos selecionar. Então, temos aqui menor de um ano e maior ou igual a um ano. Vamos selecionar esta seta e vamos selecionar os dois períodos de uma unicação vez e vamos adicionar. Então, agora nós temos essas desagregações, menor de um ano e maior ou igual a um ano. Ok. Depois, temos que editar esta tabela. De tal maneira que vai nos mostrar os totais para cada mês. Quer dizer que nós teremos aqui uma coluna deste lado, onde vai nos mostrar o total para cada mês. Nesse caso, o somatório destas duas, das agregações que nós temos aqui, teremos aqui o total. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para opções e nós pretendemos visualizar os totais de linhas. Então, clicamos aqui total de linhas e vamos selecionar atualizado. Então, aqui atualmente nós já temos os totais para cada mês. Depois, o exercício também pede para verificarmos o total de cada desagregação. Então, nós queremos verificar o total para cada desagregação que nós temos aqui. Então, vamos ter aqui uma linha que vai nos representar os totais para cada um. Então, quer dizer que vamos para as opções, vamos selecionar coluna, totais para as colunas. Então, vamos atualizar e veremos que teremos os totais para cada uma das desagregações que nós temos aí. E também para verificarmos o total para cada distrito ao longo dos três meses. Então, queremos verificar para os três meses qual é o total de cada distrito. Então, vamos para as opções. Então, o que nós vamos querer verificar é simplesmente os subtotais das linhas, das colunas. Digo, para nós verificarmos o total de cada distrito. Então, vamos aqui atualizar. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos, para esta desagregação, nós temos um total para este distrito. Em relação aos três meses, temos este valor e aqui vamos ter o total para este distrito. Então, respondendo aqui à questão, nós já, só ressaltar que já colocamos a tabela de acordo com os filtros que nos foi solicitado. Então, vamos verificar aqui. Qual é o valor para o número de idosos de BCGE administrado em fevereiro de 2021 para crianças menores de um ano? Então, desta forma, como nós temos agrupado a tabela, nós seremos capazes de responder a essa questão. Para o número de BCGE administrado em fevereiro de 2021, qual para crianças menores de um ano? Neste caso, para o distrito do Peixe. Então, nós temos aqui o distrito e, ok, vamos ver o distrito do Peixe para fevereiro. Qual é o total de idosos de entrada para este grupo aqui, que nós temos de agrupado pela educação? Então, dessa estrutura que nós temos na tabela, somos capazes de responder a questão que lá nos foi solicitada. Agora, a questão 2, que diz qual foi o número de idosos de BCGE administrado em aquelas crianças maiores de um ano em todos os distritos, que, de fato, estes valores não estão corretos e esta questão foi anulada. Não sei se respondo à sua questão, colega Manuel Batista. Não sei se respondo à sua questão, colega Manuel Batista. E aí Ok. Bom, nós também tivemos uma questão da colega Jéssica Viega, que pediu que mostrássemos a criação de uma regra de validação. Ok, então vamos verificar aí. Davi, bom dia. Antes de nós passarmos. Sim, sim. Bom dia. Bom, eu não sei, eu já recebi a nota desse exercício que acabaram de corrigir. Nesse caso, eu iria pedir se pudessem rever, porque pelas correções ali feitas, eu tenho um exercício praticamente igual ao resultado. Apenas aqui na folha de exercício pedia a região alimentar e o que se eu não estou no erro e o que fez aqui foi o animal ou é o contrário. Por isso é que os meus resultados nunca seriam iguais. E mesmo na resposta, eu sempre fui respondendo que os resultados não seriam iguais. Mas, no entanto, eu não concordo nesse caso com a nota que foi me dada nisso. Isso iria pedir que revissem. Ok, a colega resolveu com o exercício animal? É isso? Alô? Sim? Estava a perguntar, a colega Jéssica resolveu com o distrito animal? Pois, pois. Ah, ok. Acredito que vai se abrir espaços para submetermos os exercícios. Nós, aqui, eu não estou a resolver, não estou a dar, por isso não estou a dar a resposta. Eu sou mais ou menos para termos mais publicação em relação a como é que nós devemos fazer esses exercícios. Porque, inclusive, alguns colegas não conseguiram submeter, então nós acabamos, vamos deixar um espaço hoje onde podem submeter os exercícios que não conseguiram submeter. Por essa razão que, inclusive, não estou aqui a dar respostas, é só estou a dar, mais ou menos, uma visão geral de como é que deviam ser esses exercícios resumidos. Então, acredito que poderá fazer essa revivir ao coração. Não sei se há mais alguma coisa. Não, está tudo. Obrigada. Obrigada. Ok. Então, vamos verificar aqui de forma breve como é que nós criamos uma regra de valiação. Então, ok. Aqui no DHS2 nós temos os aplicativos. São vários. Cada um com a sua utilidade. Nós queremos, pretendemos criar aqui uma regra. Então, nós vamos aqui para manutenção. Aqui na manutenção é onde nós vamos criar regras, criamos indicadores, elementos de dados, configuração e adicionais. Então, nós vamos aqui em manutenção. Aqui no DHS2, vamos lá. Aqui no DHS2, vamos lá. Então, aqui na manutenção, nós se pretendemos criar uma regra, o que nós temos que fazer é vir aqui em validação. Então, nós temos aqui várias opções. Temos várias opções. Categoria, elementos de dados, fichas. Aqui nos elementos de dados, onde são criados os diferentes elementos de dados. Nós queremos criar uma regra de validação, nós queremos criar uma regra de validação. Para criar uma regra de validação, nós vamos aplicar uma regra de validação. Então, nós teremos aqui uma regra de validação, nós vamos aplicar uma regra de validação. Vamos até a validação, a regra de validação. Teremos aqui a lista. Então, nós pretendemos criar uma regra, vamos clicar aqui no botão mais. Clicando aqui no botão mais, nós vamos ser direcionados para esta interface, digamos assim, onde vamos responder em função daquilo que é a regra em si que nós pretendemos criar. Aqui no nome, nós vamos aprender o nome da regra. E durante o processo de criação de regras, nós vimos, digamos assim, algumas nomenclaturas básicas que nós poderíamos usar para a regra. Primeiro, poderíamos definir as iniciais. Se for um programa, se for uma ficha específica que tenha que ser usada essa regra, podemos criar aqui as iniciais da ficha, o mesmo programa. Ok? E nós verificamos, por exemplo, vou colocar aqui DM, que são as iniciais do meu nome. Vamos supor que seja uma ficha que tem essas iniciais, DM. Então, vou começar com DM, depois vou colocar aqui qual é o nome desta regra. E no exemplo, vamos dizer aqui, por exemplo, casos positivos de malária. Malária com microscopia. Então, na criação de regras, nós temos que ter um conceito que nós temos que saber o que nós queremos definir, o que tem que ser executado sempre que uma determinada condição for violada. Então, se nós temos uma ficha que é, se calhar, preenchida em uma unidade sanitária, ou seja, em um programa, então essas fichas podem ter valores lá. que nós não gostávamos que fossem introduzidos, digamos, de forma inconsistente, ou de forma incoerente entre si. Então, nós temos que definir o que nós queremos. Por exemplo, nós não pretendemos, ok, temos casos testados, né? Temos casos testados ou casos suspeitos de Covid-19. Depois, nós vamos ter casos testados de Covid-19. Teremos casos confirmados de Covid-19. Então, daqueles testados, nós temos confirmados, não é? Então, nós não diríamos que vamos ter casos positivos quando nós temos casos testados que são inferiores a casos positivos. Então, podemos ter uma ficha que colhe esses dados, que vai nos colher casos suspeitos, casos testados, casos confirmados, por aí fora. Então, para nós garantirmos que nesta ficha que nós estamos a introduzir, nunca e nunca devem ser introduzidos casos de Covid-19 que são positivos, maiores que os casos que foram testados. Então, nós temos que criar uma regra que vai acionar sempre que for incumprido, digamos assim, esta validação. Então, nós definimos isso. Queremos que os casos confirmados sejam menores ou iguais aos casos testados. Então, nós já sabemos o que a nossa regra tem que fazer. Ou, por exemplo, queremos que, no exemplo que nós tínhamos, é que os casos positivos de microscopia fossem iguais aos casos à soma, né? Então, nós já temos ali uma igualidade. Queremos que esses valores sejam iguais. Se quisermos que o valor seja maior de um indicador ou de um dado em relação a outro, também nós já definimos aquilo que nós queremos. Então, sempre que for, digamos assim, incumprido esta verificação aí, a regra vai acionar, vai dizer o que acontece. Então, na criação de regra, nós temos aqui o nome, onde vamos definir. Por exemplo, que casos de uma área com microscopia deve ser igual à soma das suas espécies. Então, esse nome já é sugestivo àquilo que eu quero que tenha que verificar, que sempre os casos positivos devem ser iguais à soma. Então, se forem diferentes, a regra deve ser acionada. Então, aqui eu vou dar esse nome e aqui eu vou dar o nome curto. O nome curto vai ser basicamente este, mas vai ser dado de uma forma... Quer dizer, tem que ser o nome curto mesmo. Aqui, geralmente, ele ocupa uma capacidade menor de carácteres, daí que nós temos que escrever ao máximo possível um nome curto mesmo. Ok. Então, podemos deixar aí. Temos o código, descrição. Descrição, podemos descrever o que é esta regra, o que ela faz. Damos uma descrição básica em relação ao que nós queremos dar como regra. Aqui na instrução é a mensagem que vai ser exibida sempre que esta regra for violada. Então, sempre que estes valores forem diferentes, eu pretendo que estes sejam iguais. Então, sempre que forem diferentes, qual é a mensagem que o utilizador deve receber quando ele violar aquela regra? Quando um valor for adicionado erradamente ou por alguma forma? Então, qual é a mensagem que deve ser exibida? Então, eu vou deixar aqui qual mensagem deve ser... Uma área com microscopia deve ser iguais a só... Então, aqui eu dei... Então, aqui eu dei uma instrução. Essa instrução quer dizer o quê? Sempre que naquela ficha for violada esta regra, então ela vai emitir esta mensagem. Essa mensagem vai sair na tela, essa mensagem vai sair na tela do utilizador. Então, o utilizador é de ver sempre que ele incumprir esta regra, ele é de visualizar. Os casos de malária com microscopia devem ser iguais. Então, quer dizer que ele vai corrigir o erro que talvez possa estar a cometer. Então, depois nós temos aqui a importância. Qual é a importância? Temos que ver se essa regra é de média, alta ou baixa importância. Então, podemos definir aqui qual delas e qual é o tipo de período. Então, podemos definir qual é o tipo de período que esses dados são, digamos, são entrados no sistema. Então, se são dados que são entrados mensalmente, se são entrados semanalmente e diariamente, então vamos colocar aqui qual é o tipo de período. Selecionamos o tipo de período e aqui temos dois lados. Aquilo que eu dizia. Então, nós primeiro, antes de criarmos uma regra, temos que saber o que é que nós queremos verificar em relação a esta regra. O que tem que serificado? Será que nós temos um dado à esquerda que não pode ser maior em relação a esta regra? Então, o que nós queremos? Então, o meu lado à esquerda vai representar, aqui no meu nome, eu tenho casos positivos de malária com microscopia. Vai ser o meu lado esquerdo. E aqui o meu operador vai ser este igual. E o meu lado direito vai ser esta soma de espécies. Então, eu quero dizer o quê? Que o lado esquerdo deve ser igual ao lado direito. Mas eu podia ter um lado esquerdo, tem um outro indicador. Ah, ok. Tenho casos positivos de Covid-19. É o meu lado esquerdo. E tenho do lado direito, talvez, casos testados de Covid-19. Então, o que eu pretendo? O meu operador é que vai jogar ou vai comparar esses dois. Então, se eu quiser que os casos positivos de Covid-19 sejam menores ou iguais aos casos aos testes realizados, então, eu vou colocar aqui um operador lógico que vai garantir que esta regra cumpra-se. Então, eu vou colocar aqui menor ou igual, dizendo que os casos positivos de Covid-19 devem ser, os casos positivos devem ser menores ou iguais aos casos que foram testados. Agora, aqui, eu pretendo que os casos positivos de malária com microscopia sejam iguais à soma das suas espécies. Se isso não se verificar, vamos ter um erro. Então, aqui no lado direito, eu vou clicar e eu vou aqui adicionar uma descrição a esta regra. Eu posso dizer aqui, malária, casos positivos. Então, casos positivos, ok? Deu uma descrição e eu tenho aqui esta caixa que nós podemos ver aqui. O que ela vai, o que ela representa basicamente? Vai representar a soma ou as operações que devem ser feitas aqui em relação ao meu lado esquerdo. Então, no meu lado esquerdo, eu tenho um total de casos positivos, de microscopia. Então, eu tenho aqui os elementos de dados. Esses elementos de dados já existem, foram criados. Então, eu vou procurar por casos, ok, microscopia. Talvez eu tenha aqui casos de malária positivos. Já também. Tenho aqui casos de malária positivos com microscopia ao meu lado esquerdo. Então, eu vou clicar nele e o seu, digamos, identificador, o que representa o identificador deste elemento de dado, é este que vem cair aqui nesta caixa. Aqui nós podemos ver aqui em forma de um código. Então, este código representa casos de malária positiva de microscopia. Então, aqui eu já tenho os casos de malária positiva com microscopia, eu vou salvar. E qual é o meu operador? O que é que vai comparar esses dois elementos de dado? Então, o que vai comparar o cenário de igualidade? Quer dizer que devem ser iguais. E o meu lado direito, qual é? É a soma das espécies. Então, eu não sei quantas somas tem, mas se eu souber quantas espécies tem, então eu vou verificar aqui. Ok, temos quantas espécies nós vamos ter. Acredito que para este exemplo nós teremos aqui, vou dar aqui uma descrição, vou escrever aqui malária. Ok, malária, soma, soma das espécies. Ok, soma das espécies. Então, a soma das espécies também vou pesquisar qual é a espécie 1, qual é a espécie 2, qual é a espécie 3, 4, sejam quantas elas forem. Então, vou pesquisar aqui. Ok, temos a primeira. E, ok, vamos supor... Ok, este é um exemplo. Vamos supor que seja esta aqui. Então, eu vou dar um duplo clique e o seu identificador vem para este lado. Se eu tiver uma outra, então quer dizer que é a soma delas, quer dizer que é mais, estou adicionado. Então, faço o quê? Vou clicar aqui neste sinal, no sinal mais. Então, mais, vou colocar uma outra espécie. Ok, um exemplo é este aqui. Coloco uma outra espécie. Então, ela vem até aqui. Então, eu faço a soma das duas espécies. Se houver uma outra, eu vou adicionar, clicar no botão mais. Então, eu vou clicar em uma outra espécie. Ok, por exemplo... Ok, vamos ver, por exemplo, seja esta. Então, eu vou clicar, quer dizer que eu já tenho as três espécies aqui. Então, a soma das espécies. Ok, depois eu vou salvar. Salvo. Ok, ele fica aí a processar. Fica aqui a processar. Então, após isso, nós podemos selecionar este botão salvar. Nós já preenchemos todos aqueles detalhes, criamos a regra, colocamos o lado direito. Temos que colocar o lado direito, o lado esquerdo e o operador. Aquilo que vai comparar, vai dar como comparação. Sempre que for encontrado essa inconsistência, então, ele vai acionar, vai ter aquela mensagem que nós colocamos na instrução. Então, se eu pesquisar aqui por DM, eu hei de encontrar a minha regra, a regra que eu acabo de criar, acredito que seja esta aqui. Ok. Exatamente. Então, eu encontrei aqui a minha regra, casos positivos de malar com microscopia. Então, temos também a questão de criar grupos, grupos de regras. Então, nós acabamos de criar uma regra. Eu não sei se a colega percebeu o processo de criação de regra em si. Não sei se percebeu, se ficou claro, se ficou alguma questão adicional. Ficou claro. Ok. Muito obrigado. Então, o exercício também pedíamos que nós criássemos um grupo de regras de igualitação. Então, essas regras que nós temos aqui, que eu acabei mencionando, que temos uma lista de regras, podem ser agrupadas. Nós podemos ter regras que fazem parte do mesmo grupo, escalar um grupo do mesmo programa ou da mesma ficha, digamos assim. Temos várias regras que fazem parte de um grupo específico. Então, nós podemos criar um grupo e vamos incluir nesse grupo todas aquelas regras de uma determinada ficha ou de um determinado programa. Então, nós temos aqui grupos. Então, para os grupos, o princípio aqui é o mesmo, nós vamos clicar aqui no grupo de regras de igualitação e esta tabela vai nos mostrar todos os grupos que fazem parte daqui do grupo de regras. Então, queremos criar um grupo novo. Vamos, basicamente, selecionar este botão a mais que nós temos aí e nós aqui temos simplesmente esses campos que nós podemos verificar aqui, onde primeiro nós temos o nome, nesse caso o nome do grupo, o código e alguma descrição que nós quisermos dar a este grupo em questão. Então, nós podemos dar o nome, ok? Nós podemos ver mal, ok? Casos positivos de micro, ok? Mais espécies. Ok, eu posso dar este nome e vou dar aqui alguma descrição a este grupo. Os casos, vamos ver, os casos positivos com microscópios devem ser iguais à soma das... Ok, alguma dificuldade aqui com o teclado? Ok, iguais à soma das... Espécies, exato. Então, aqui nesta caixa que nós temos aqui, que são as regras de validação. As regras de validação que nós queremos incluir no grupo, nós vamos encontrar aqui. Então, só precisamos pesquisar as regras de validação que nós queremos incluir. No caso, nós temos esta regra que acabamos de criar, só vamos dar um duplo clique e vamos arrastar para o outro lado. Se tivermos outras regras que fazem parte do mesmo grupo, vamos seguir o mesmo processo. Vamos dar um duplo clique e arrastarmos para o outro lado e vamos clicar no botão salvar. Então, clicando aqui no botão salvar, o conjunto de regras, ou o grupo de regras que acabamos de criar, contém todas aquelas regras que nós acabamos de criar. Ok, a regra que acabamos de criar é esta, mas no caso positivo, mas as suas espécies. Então, temos aqui simplesmente uma regra. Então, depois o exercício pedimos também para nós acendermos ao aplicativo Qualidade de Dados, que encontra-se aqui neste menu aplicativo do DGS2, temos aqui este aplicativo Qualidade de Dados. Este aplicativo basicamente vai percorrer o grupo de regras que nós teremos criado para as unidades organizacionais, unidades sanitárias, para um período específico que nós vamos selecionar e ele vai procurar inconsistência e vai nos mostrar quais são as unidades sanitárias que, se calhar cometer alguma fala na inserção de dados, ele vai fazer, digamos, uma varredura nas fichas, procurando regras, procurando inconsistência, procurando erros cometidos durante o processo em si, de inserção de dados por parte das unidades organizacionais. Então, nós vamos aqui para a análise de regra de validação, vamos analisar. Então, deste lado, nós vamos ter as unidades organizacionais. Aqui teremos o período que nós queremos correr esta validação. Então, podemos selecionar... Ok, vou testar assim como está. Aqui só para frisar. Nós, quando nos solicitam para selecionar um mês específico, por exemplo, já... Ok, temos aqui, vamos dizer, maio de 2021 e tal. Vamos selecionar de 1 de maio de 2021 até o mês seguinte. Nesse caso, junho, dia 1. Isto vai se refletir para o mês de maio. Então, aqui vamos selecionar qual é a unidade organizacional que nós pretendemos criar essa validação. Vou selecionar aqui a região alimentar toda. E vou selecionar qual é o grupo de regras. O grupo de regras é exatamente o que nós acabamos de criar. Ok? Temos aqui, é exatamente este, o grupo de regras. Então, neste grupo de regras, o que ele vai fazer, ele vai entrar no grupo, vai procurar todas as regras que fazem parte deste grupo. E neste período que eu selecionei, e para esta unidade organizacional aqui, ele vai verificar quais são as violações que foram verificadas em relação a esta regra aqui. Em relação às fichas, durante o processo de inserção, podem se criar algumas falas, alguns erros e enviados. Então, ele vai procurar quais são essas inconsistências que existem. Então, ficando aqui em validar, ele vai percorrer, aqui está, eu trouxe uma lista de casos que ele encontrou, de valores que diferem, que, digamos, não cumprem com aquilo que é a regra que nós criamos. Então, temos aqui este distrito. Neste distrito, exatamente neste período, nós verificamos que temos valores que são diferentes em relação ao que nós queremos verificar. Então, podemos ver mais detalhes e podemos ver aqui o nome da regra. E temos um total de casos positivos com microscopia para aquele distrito. Tivemos este total. E as suas espécies não tiveram nenhum valor. Por isso é que ele atribuiu o valor zero e mostrou que esses valores não são iguais. Então, verificou-se este incumprimento desta regra aqui, neste distrito. Inclusive neste e nos demais distritos que nós verificávamos aqui. Então, aqui, inclusive, podemos baixar em PDF, podemos baixar em Excel, ou podemos também baixar em CSV. Bom, basicamente, em relação às regras, o exercício era este, criação da regra de validação do grupo e também da análise de regras de validação que nós criamos. Não sei se ficou aqui mais alguma questão adicional, se ficou entendido. Se ficou claro ou não. Sim, David, ficou claro. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Eu acredito que são todos os exercícios que foram solicitados. Não sei se eu teria pulado algum ou teria esquecido ou deixado algum de lado. não sei se alguém não viu o seu exercício solicitado a ser aqui apresentado. Por favor, peço para levantar a mão. Ok. Acho que vejo que não há nenhuma questão, não há nenhuma inquietação. Basicamente, os exercícios eram isso. A sua resolução e a sua resposta estão lá. Simplesmente um exercício que nós vimos que não estava aqui respondido. Mas já temos tudo aqui bem-estar. It's 13 horas. Muito obrigado. Sheila, devolve a palavra. Obrigado. Ok, colegas. Acredito que é tudo. Então, eu vou passar a palavra para a minha colega, que, como de costume, vai apresentar aqui a palavra do dia. E, ok. Obrigada, David. Guilhermina, acho que podes agora mostrar aqui a palavra do dia. Boa tarde, Fico. Boa tarde, Guilhermina. A palavra do dia de hoje é Shikoa. Shikoa é um peixe seco, concretamente da província de Tete. Beira também tem Shimoio. E é feito de várias maneiras. Podes comer frito, feito com caril de amendoim e coco, ou guisado mesmo com batata, tomate e cebola. Se tiver alguém dessas províncias, podia ajudar um bocadinho. Colegas? Não sei se é para acrescentar, mas eu vejo que tudo já foi dividido, é um modo de preparo. Não, né? Um modo de preparo, como é que podemos acompanhar, podemos acompanhar com o quê? Pode ser com arroz, não sei, né? Como é que é? É particular isso, mas o frito nós podemos comer, acompanhar com o machima, com o cove, se preparamos com o amendoim, podemos mesmo acompanhar com o arroz. Ok, obrigado. E a palavra do dia de hoje é Chicoa. Sem esquecer, recordaram os colegas para marcar a presença do dia de hoje e deixaram o vosso feedback de como é que está sendo a sessão. Até amanhã. Sheila, eu consigo. Obrigada, Clermina. Então, a palavra do dia de hoje é Chicoa, que é um peixe que eu gosto muito, por acaso. Eu gosto em particular com leite de coco, a ischima. É muito, muito, muito bom. Então, depois disso, acho que vamos dar um intervalo, acho que ficaram muito tempo aqui a ver os exercícios, vamos dar um intervalo de 5 minutos, para cada um esticar os pés, não, 5, 5, 5, 10 minutos, está bem, 10 minutos de intervalo e depois voltamos às 3 e 15, está bom? Então, até já. Estou a fazer com a resolução dos exercícios, acho que vai assumir algumas questões e ficaram mal resolvidas. Acredito que até este ponto já estamos todos no mesmo barco e antes de iniciar com a sessão de hoje, vou pedir aqui aos participantes, os que estiverem a me ouvir, estiveram a acompanhar, pense que levantem a mão. Só para ter noção de quem está aqui conosco e quem está a ouvir, pense que levantem a mão, os participantes que estiverem a ouvir, obrigado, obrigado, temos participantes aqui a ouvir, pense que levantem a mão, nove participantes, 29, os outros 20, não voltaram do final, 10, ok. Já, penso que continuem a levantem a mão, os colegas. A sessão vai ser bem simples, partilhei com, partilhei no Slack, alguns exercícios, não são para avaliação, só para vermos até que ponto nós estamos no mesmo barco. e acredito que os colegas têm capacidade aqui, não sei, Sheila, eles podem partilhar a tela, se eles têm essa possibilidade. Eu vou apresentar aqui alguns exercícios e vamos pedir aqui, de forma voluntária, um colega para partilhar a sua tela e resolver explicar aos outros colegas. Então, alguém se predispõe, ou vou partilhar primeiro os exercícios, depois vamos, não vamos conseguir resolver todos aqui, né? Alguns podem resolver já praticando em casa, mas vou partilhar primeiro os exercícios, deixa eu tentar partilhar aqui a minha tela com vocês. Conseguem ver a tela? Sim, tá bom, eu só consegui ver. Obrigado, obrigado. Bem, temos aqui alguns exercícios, este fecheiro, como eu disse, partilhei, foi partilhado no Slack, no canal dos exercícios. Temos aqui uma primeira parte das tabelas dinâmicas, em que pede para criarmos tabelas dinâmicas. Então, são, deixa eu contar aqui, quatro exercícios sobre tabelas dinâmicas, ok? Podemos resolver um ou dois, basicamente é seguir o mesmo processo que nós seguimos durante as sessões, que é para abrirmos o aplicativo, selecionamos as dimensões e depois fazemos a avisação e podemos até, em algum momento, discutir o que está ali. Algum colega se predispõe a resolver o primeiro exercício? Ou será que tem que selecionar? Colegas, quem sabe isto pode contribuir para a nota. Parece que eu vou ter que fazer, parece que eu terei que fazer a seleção aqui. Vamos ver. Os participantes aqui. Colega Jéssica. Está em condições de partilhar a tela, se necessita usar o computador, abrir o aplicativo. Caso não esteja, eu posso abrir o aplicativo e depois vai me instruir, vai explicar aqui os colegas como podem resolver. Eu sei partilhar a tela. Ah, vai partilhar então. É para resolver o primeiro exercício, é que eu estava a falar com o meu colega ali do trabalho e não percebi muito bem. Sim, sim, este primeiro exercício, era só para criar uma tabela. Vamos fazer tudo juntos, mas o colega é que vai liderar o processo. Pode ser, né? Pode ser. Ok, então ficamos, eu vou tirar a minha tela. Então, a colega Jéssica vai partilhar a tela, onde vai nos mostrar o aplicativo, digo, a instância, ela vai ceder a instância. Ok. E iremos aqui discutir sobre os primeiros exercícios. Não se preocupe de ler aqui o exercício, vamos fazer tudo juntos. Um ou dois exercícios, a colega Jéssica vai fazer o primeiro e os outros colegas também podem, quem tiver disposto, depois pode fazer talvez um outro exercício só para criar um gráfico. Não podemos ficar aqui também só ouvir, ouvir, durante duas semanas. Temos que ver se alguma coisa ficou. Aqui desfale no compartilhamento da tela. Ok, então vamos fazer assim, para ganhar o tempo, eu irei partilhar a minha, e depois a colega Jéssica vai explicar o passo a passo, pode ser? Pode ser. Ok. Deixa eu ver se posso encontrar isto aqui. Nesse caso, eu teria que baixar os exercícios, né? Os exercícios também demonstrarem. Ok. Ok. Bem, conseguem ver a minha tela, né? Sim, consigo ver. Ok. Então, eu vou aqui aceder à instância. E também mostrar cá o exercício. Então, o primeiro exercício é sobre taxas de abandono, pede para nós criarmos aqui uma tabela dinâmica com taxas de abandono cumulativas nos últimos 12 meses. Já nos dizem que aqui o filtro é o período, isto por subunidade do usuário, e use o conjunto de legenda de taxa de abandono, de imunização, grupo de indicadores de imunização, grupo de indicador de taxas de abandono. Então, nós temos aqui três indicadores. Eu acho que não é... Bom, vamos ver outra tela, deixa eu ver se eu encontro aqui. Estava a partilhar a tela errada. Agora, acredito que sim, conseguem visualizar. Então, dizia, nós temos aqui três indicadores, temos aqui três indicadores, nós temos que criar uma tabela em que nós apresentamos esses três indicadores com dados dos últimos 12 meses. Ok? Vou abrir aqui o... Ah, clico comigo. Então, colega Jéssica, por onde é que vamos primeiro? Ok. Nós vamos aí para o menu, nesse caso, onde tem todos os comandos. Ok. Aqui? Sim, sim. Depois? Depois, depois... Podemos criar uma tabela dinâmica. Colegas, não é só para a colega Jéssica, não é quem puder ajudar, pode ajudar. Ninguém sabe o que fazer a parte daqui? É, colega Fernando. Sim, sim. Posso? Pode, pode. Sim, agora vamos ao aplicativo visualização de dados. Aqui, vamos ao aplicativo visualização de dados. Aqui, vamos, se nós vamos, aí na série onde tem dados. Dados. Sim. Selecamos ali, selecionamos o grupo de indicadores. Deixa só ver aqui qual é o grupo de indicadores. Por baixo, não é de cima. Colegas. Obrigado. sim dados diziam taxa de abandono encontras no grupo de alguém tem exercício aberto colega Fernando diga diga sim, eu acredito que antes de selecionarmos os dados deveríamos selecionar primeiro a tabela pivô primeiro vamos selecionar a tabela pivô da colega vamos esconder isso sim, aqui não pode ir não pode ir não pode ir é isso que estão a ver eu não tenho certeza que estão a ver eu acho que a minha conexão à internet está muito sim sim, já estamos na tabela dinâmica eu penso que é isso depois depois nós vamos para dados está aqui não está conseguindo acompanhar acho que está um bocadinho está com alguma falha de rede e não conseguimos ouvir a tempo acho que estava em contrário também selecionamos dados selecionamos o indicador os indicadores então ali nos exercícios eram os indicadores taxas de abandono não é? conseguem ouvir? sim, sim desculpa parece que aqui não temos período que ocorre a unidade organizacional ainda não vamos selecionar os dados os dados então vamos para este grupo indicador taxas de abandono ok? selecionamos a taxa de abandono de PCG MR1 taxa de abandono de PT1 terceira dose abandono da primeira dose de MR da dose então vamos encontrar isso no grupo imunização taxa de abandono então nós temos aqui os indicadores conseguem ver? alô? pelo menos eu estou a ouvir sim, sim, sim sim, sim como é que eu vou selecionar isso? ou posso selecionar um a um? sim ou posso com a seta de cima ok mas dá os três para o outro lado sim ok selecionamos os dados e depois nos pedem esses dados tem que ser para os últimos 12 meses os últimos 12 meses sim para tal temos que selecionar os períodos períodos ok os últimos 12 meses é o que até já vem selecionado aqui por defeito que é um período relativo então não precisamos fazer nenhuma alteração ok então fechamos isso a unidade organizacional aqui diz para selecionar por subunidade do usuário bem acho que aqui no momento da configuração dos dos users fomos atribuídos todas as unidades todas as unidades organizacionais então se eu selecionar também subunidade que seria neste caso estão os dois níveis abaixo então nós teríamos acesso quem do nível nacional a ter acesso às regiões quem do nível da região a ter acesso aos distritos e assim mas para facilitar vamos sempre selecionar o nível do distrito não é vamos olhar muito para aquele era só para mostrar como é que ia ser feito ok um dado organizacional do utilizador se nos pedissem seria aqui se nos pedissem nível abaixo a subunidade seria este dois níveis abaixo seria o terceiro então quem do nível nacional seleciona aqui representar dados do nível nacional quem do nível mesmo nível nacional se fosse selecionar aqui então ia selecionar as regiões e o mesmo utilizador do nível nacional se selecionasse essa terceira alternativa teria acesso ao distrito então vai descendo assim até três níveis então no caso se íamos selecionar aqui só que irá aparecer irão aparecer várias unidades organizacionais então para este exercício vamos considerar os distritos então seleciono aqui o país e o nível vamos até o nível do distrito ok prefeito demonstração eu vou esconder no entanto aqui ainda falta uma manipulação que deve ser feita aqui antes de eu utilizar alguém pode dizer o que eu devo fazer com base no que vem escrito aqui ok sim colega fernanda diga nós temos de colocar o período no filtro exato então o período aqui está como linha então se nós fizesse se eu atualizasse a visualização ele ia mostrar como vem aqui as taxas e os períodos estão como linha mas nos pediram para nós deixarmos o período como filtro então nós deixamos um dado organizacional no lugar das linhas ok atualizamos e aqui temos esses são dados cumulativos como foi nos pedido nós temos últimos 12 meses então nós não queremos ver como é que esses 12 meses estão divididos não queremos ver dados de forma separada tanto para 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 o mês passado foi agosto maio junho julho isso não nos interessa aqui nos pediram mesmo dados cumulativos nos últimos 12 meses então colocaram entre parênteses então o filtro é o período isso é só é só um detalhe sempre que nos pedirem dados cumulativos por exemplo para os últimos 12 meses então nós vamos sempre assumir que temos que colocar o período como filtro porque não nos interessa ver em detalhes os dados de cada um desses meses ok então se nos pedissem se fosse de forma contrária dados cumulativos de todos os distritos então o distrito a unidade organizacional ia ficar como filtro então nós viemos fazer a seleção dos distritos mas nós não queremos ver por exemplo a desagregação qual é a taxa da abandono do distrito nós queremos ver forma cumulativa todos os distritos então íamos fazer a seleção íamos colocar um dado organizacional como como filtro acho que deu deu para perceber sim deu ok bem o exercício pedia isto era só para criarmos uma visualização repito esse exercício nós partilhamos no Slack no canal dos exercícios então seria bom que os colegas fossem para lá e fizessem a seleção baixassem o PDF e pudessem fazer essas visualizações aqui não tem como deu para ver nós só abrimos o aplicativo fizemos a seleção das dimensões fizemos uma pequena manipulação como mais nos foi pedido e obtemos aqui o resultado final então os exercícios são bem simples é digamos entre aspas uma preparação para o exame aquilo pode vir aparecer no exame da manhã então aconselho mesmo os colegas a irem fazer então aqui vamos não sei se temos tempo para fazer mais uns dois exercícios alguém que se predispõe a fazer mais um mas dessa vez não sei se tem a capacidade de partilhar a tela e fazer por conta própria eu não sei se os participantes aqui tem tem este privilégio para partilhar a tela será que tem que colocar como host não sei quem irá fazer quem irá resolver um exercício de criar aqui uma visualização acho que a Sheila pode colocar como host para permitir que o colega partilhe partilhe a tela então talvez mais um exercício alguém se predispõe colegas os exercícios são simples mostramos aqui que o exercício era simples não tinha rasteiras nenhuma é só para o colega resolver e também para resolver explicar também aos colegas como é que podem fazer colegas ninguém se oferece eu vou vai eu poderia fazer mas não sei partilhar a tela a Jessica vai fazer a Sheila acho que pode colocar a colega Jessica acho que como já não sei se ela consegue sem ser o diz que eu não consigo partilhar enquanto o outro participante estiver compartilhando deixa só interromper e acho que pode tentar agora agora consegue vamos ver conseguem ver conseguimos ver obrigado eu vou ler aqui o exercício e depois vamos 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 aqui eu vou vou desde já avisar é um exercício acho que daqui dos que estão aqui acho que é o mais complicado de complicado mas exige um bocadinho mas é mesmo para para ver se conseguimos praticar é uma preparação para o exame então temos que resolver os exercícios difíceis se fizéssemos todos fácil amanhã depois viemos ter problemas ok então vamos fazer em conjunto ok aqui vem não existe para fazer um gráfico de tempo ano a ano ok ok vou fazer um gráfico de tempo ano a ano para a cobertura de MR1 comparando os anos 2017 2018 2018 e 2019 em relação aos meses do ano isso pode colocar para o distrito então vamos fazer juntos primeiro vamos definir qual é o tipo de gráfico estamos 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 no aplicativo certo é este mesmo depois é bom ele é no certo nesse caso é só fazer o exercício desde o início ok então explica e aí pede-nos o gráfico ano após ano ano após ano de linha ou coluna pode colocar de linha vai colocar de linha ok então nos pede aqui para comparar os anos de 2017 a 2019 ok são os anos que nós vamos comparar ok 17 a 2019 bom espero que seja isso e o que nós vamos comparar a cobertura de MR primeira dose MR1 esses indicadores encontram-se no grupo de indicadores de cobertura para imunização ok vou para dado indicadores sim o grupo de indicadores de imunização coberturas exato ok então a cobertura é de MR1 MR1 exato só é isso é isso nesse caso eu faço eu faço esconder mas também posso fazer atualizar né ou atualizar só faço no final poder pode né mas pode esconder por enquanto vamos preenchendo todos todas as nossas dimensões vamos atualizar no final então nas unidades organizacionais vamos selecionar os distritos do 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 nosso país que é pra em inglês todos os distritos ok não vamos comparar os meses do ano aí na categoria acho que é isso mesmo está aí meses por ano então está satisfeita com as seleções que fez devera só atualizar para vermos o resultado bom eu vou atualizar talvez aqui nós temos apenas duas linhas tem uma ideia de por que apenas aparecem duas linhas e essas linhas que aparecem são relativas ao que deixa eu ver essas linhas são relativas aos anos 18 e 19 em relação a cobertura eu não sei talvez se é a disposição não aparece a linha dos dados de 2017 não isso porque nós não temos dados para para o ano 2017 ok então era mais ou menos isso que era para ser feito por exemplo acho que foi um digo que é um exercício complicado porque era um bocadinho diferente daquilo que nós fazíamos então nós tínhamos aqui uma disposição diferente dos dados que nós temos vários anos então estamos a comparar estamos aqui estamos aqui a fazer a comparação estamos aqui a fazer a comparação de um indicador para diferentes meses diferentes anos então são essas essas a forma como o gráfico é composto diferencia um bocado daquilo que nós já havíamos visto nos outros é diferente dos outros tipos de gráfico então era só para ver até que ponto nós estamos também alinhados nesse aspecto então os exercícios são tão simples quanto isso que nós fizemos eles estão estão disponíveis no Slack mais uma vez repito então era só para ver até que ponto nós podíamos resolver isso em conjunto acredito que o colega Sheila tem mais alguns exercícios um pouco mais interativos podemos participar todos a não ser que ainda tenha tempo para resolvermos mais um Sheila passar a palavra para si obrigado ao colega Jessica obrigado aos colegas também que participaram e não sei se ainda temos tempo para fazer mais um Sheila te vou para a palavra ok muito obrigada Fernando muito obrigada a todos pela colaboração e por estarem aqui a participar ativamente em especial aos colegas que se dispuseram a colocar aqui a ajudar durante a resolução dos exercícios ok então acho que nós nós conseguimos sanar basicamente todas as dúvidas que nós tivemos desde a semana passada até então e também para aqueles que resolveram os exercícios e ficaram com dúvida em relação a um ou outro então acho que isso tudo já foi sanado então fora isso acho que serviu como preparação para o exame da manhã mas antes de mais logo no início da sessão eu falei que hoje nós tivemos uma competition como nós tivemos em alguma das sessões do CAUT depois voltaremos a ter de novo hoje uma sessão do CAUT onde teremos aqui algumas perguntinhas e as três pessoas que estiverem no pódio vão receber budgets que serão usados dentro do aplicativo da comunidade do DHS2 que eu já mostrei aqui em uma das sessões para os que estiverem inscritos no canal da comunidade do DHS2 poderão ter esse espaço ok então segundo só vou partilhar a minha tela ok tchau tchau Obrigada. Conseguimos ver a tela, não é? Conseguimos ver, conseguimos ver. Fernando, peço só para colocar o link do www.caut.it e o PIN, 76, 89, 151. Então, não vejo aqui nenhum participante até então. Vamos aguardar até que os participantes cheguem. Já temos duas pessoas. Quatro. Pelas mãos que nós tivemos levantadas, quando o Fernando pediu que levantasse as mãos, éramos por aí 14, então estou à espera de pelo menos 14 pessoas. E depois vamos iniciar. Obrigada. 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 uma pessoa para iniciarmos, opa, caiu uma, ok, faltam duas pessoas para iniciarmos aqui, ok, 15, temos aqui 15 pessoas, 16, podemos iniciar, quantas pessoas temos no chat, temos aqui 27 pessoas no zoom, mas ok, vamos iniciar, e começamos, ok, exercícios finais, ok, então a primeira pergunta é, as metas nos gráficos podem-se definir? Temos aqui meta limite, meta base, metas de base limite, só temos 4 respostas, 5, 6, 7, 8, 9, ok, e tivemos aqui, um segundinho só, uns problemas técnicos, um segundo, um segundo, tchau, tchau, tchau. É, eu estou a perder aqui, não sei o que está a acontecer, só visualizou a primeira. As perguntas estão aí na tela, vamos responder com base no que vem, acho que a Sheila está com problemas mais bares, então, que tipo de gráfico seria mais útil para exibir mudanças nas tendências ao longo do tempo? Então, o gráfico mais apropriado, nesse caso, é o gráfico de linhas, eu não sei o que está a acontecer com a Sheila, está com problemas de internet, está nos dar erro. Eu também não estou a conseguir, não consigo ver o que vem escrito para escolher a opção certa. Também não consigo. Vamos esperar aqui pela Sheila, acho que ela também está com problemas de internet. Ok. Sheila, você está aqui. Está bem, deixa eu voltar a partilhar. Está bem, então, 8 pessoas acertaram, e vamos para a nossa terceira questão, e agora o Bruno Mezenga assumiu a primeira posição. A terceira questão é verdadeira ou falso, onde diz, nos gráficos não é possível incluir desagregações. Então, esta afirmação é verdadeira ou é falsa? Sim, a afirmação é... Fernando? Alô? Partemos o som, não. Ok. Fernando, podes projetar? Eu estou com uns problemas aqui, está tudo a cair. Pode ser, pode ser. Deixa eu ver aí. Tá. Um minuto só, vou localizar aqui o quiz. Por favor, Fernando, eu gosto de sugerir-se que pudesse ler e que lesse para que as pessoas conseguissem escolher a opção. Por exemplo, eu estou escolhendo sem saber qual das opções, porque no meu ecrano aparece a cor, é referente ao quê? E quando eu não consigo ouvir, também não, só por escolher, sem saber no que estou a escolher. Tá certo, tá certo, tá certo. Tchau. 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 Tchau.